A Sexta Região Militar do Exército Brasileiro abriu o quartel em Salvador para a visitação do público, para conhecer o Espaço Cultural Marechal Cantuária, que está com a exposição que conta a história da Sexta Região e da Bahia através da ação e participação do Exército ao longo dos fatos históricos. Esse tour guiado que você está vendo no Arato Notícias mostra aos visitantes espaços onde estão expostas pinturas e artefatos. A mostra é de graça e pode ser vista no Quartel da Moraria, no bairro de Nazaré, aqui em Salvador.